Reitor do Instituto Federal de Mato Grosso assinou a escritura da área destinada a instalação do Centro Acadêmico do IFMT em Guarantã do Norte. Ele e a Prefeita Sandra Martins assinaram a escritura de uma área de 50 hectares doada pela Prefeitura Municipal. Ele explicou à imprensa a importância da instalação do IFMT no município. É a concretização de um sonho de Guarantã do Norte, do Deputado Federal e do Instituto Federal. O Instituto Federal foi constituído em 2008, foi sancionado pelo presidente, a lei foi sancionada pelo presidente da República em 2008 e o grande projeto dessa instituição é a interiorização nos estados. Nós estamos presentes hoje nos 27 estados da União, em Mato Grosso hoje nós estamos presentes em 23 municípios. Esse é o nosso desejo, interiorizar a educação profissional e tecnológica para o interior dos estados, atendendo todos os arranjos produtivos locais. Nós vamos ministrar cursos aqui em Guarantã do Norte, cursos que são de interesse dessa região. Diferente, por exemplo, de outras regiões, tipo Primavera do Leste, que é uma área de grandes produtores, nós temos uma unidade lá que é uma área industrial. Aqui nós estamos montando uma unidade agrícola que é para atender os arranjos produtivos locais. Então nós estamos muito satisfeitos porque é mais um sonho que concretiza-se e em breve, acreditamos que no máximo até no final de março nós estamos começando atividades aqui em Guarantã do Norte, nós estamos começando aula aqui em Guarantã do Norte, tendo em vista que nós já temos professores concursados, técnicos concursados, nós fizemos um concurso no ano passado, no mês de outubro, e nós já temos também uma licitação para a construção de mais duas salas de aula lá, enfim. Nós estamos agora oficialmente presentes em Guarantã do Norte. Já em 2016 o primeiro curso que nós vamos ministrar aqui é um ensino médio integrado em agropecuária. Nós temos vários munícipes daqui que foram estudar em São Vicente, em Cássio, o filho da prefeita, por exemplo, fez um curso de agropecuária em São Vicente. Então agora nós estamos presentes ministrando um curso de agropecuária já em 2016 aqui em Guarantã do Norte. E pretendemos em 2017 começarmos um curso de agronomia, um curso superior. A instituição trabalha com ensino básico, ensino médio, especialização, mestrado, doutorado. Enfim, essa instituição que está chegando em Mato Par, ano passado nós fomos avaliados pelo Enem, das 776 escolas públicas do estado de Mato Grosso que ministram ensino médio, as nove primeiras escolas do Mato Grosso estão no Instituto Federal de Mato Grosso. Então essa instituição que está chegando aqui, quando se trata também de nível superior, nós temos aproximadamente 80 instituições que ministram o curso superior no estado de Mato Grosso. Só tem três instituições que têm nota 4. Essa nota varia de 0 a 5. O Instituto Federal tem nota 4, a Universidade Federal e a Univag. Só essas três instituições, aproximadamente 80 instituições que têm nota 4. Ou seja, é uma instituição de qualidade que promove a educação profissional e tecnológica e de qualidade que está chegando em Guarantano Norte. A prefeita Sandra Martins, que recepcionou o reitor José Bispo e o deputado federal Valtenir Pereira, agradeceu o empenho das autoridades. Consolidação de um polo universitário, já que nós já temos a UAB, a Universidade Aberta, e já recebemos acadêmicos de toda a região. Com isso, com a implantação do Instituto Federal aqui na nossa cidade, é um salto muito grande para atender toda essa demanda. É algo tão importante, importante para a população, importante para os nossos jovens, essa qualificação, essa formação tecnológica, porque esse jovem é o que vai trabalhar no nosso mercado de trabalho, esse jovem é o que vai estar na pequena propriedade ajudando seu pai, nas grandes propriedades. E o que nós temos hoje? Nós temos uma pecuária crescendo muito na nossa região, um plantio de floresta plantada a cada dia se consolidando mais, com apoio aí da Embrapa. E agora a implantação do Instituto, ela vem fechar toda essa cadeia. E o importante, investir em formação. Não há nada melhor do que educação, do que formação. E essa formação é uma formação de excelência, uma das melhores escolas que tem no Brasil, e a melhor do estado de Mato Grosso. Então é isso que está vindo para a Guarantã, é essa qualidade que é importante, vai nos ajudar na implantação de mais salas, de mais estrutura. É algo que se vai se construindo ao longo dos anos. O reitor José Bispo, que é uma pessoa que eu quero agradecer imensamente pelo apoio dele, e o apoio do deputado Valtenir, para que a gente, porque foi uma luta, uma luta muito grande. No ato de assinatura estiveram presentes os vereadores Frank, Edileuza, empresário Laércio e o senhor Benito. O deputado Valtenir falou da importância de Guarantã do Norte se tornar polo de educação da região. Ter um Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica, numa região como essa, que abrange Guarantã, Mato Pá, Peixoto, Novo Mundo, Terra Nova, Nova Guarita, enfim, Nova Santa Helena, essa região do extremo norte de Mato Grosso, é de fundamental importância. E trazer o Instituto para cá não é fácil, porque o Brasil é imenso, tem muitas demandas, e aí a articulação junto ao Ministério da Educação foi de fundamental importância. A boa relação com o reitor, o professor José Bispo Barbosa, que é um professor, é muito sensato, veio aqui, e percebeu a importância, confiou nos nossos argumentos. A parceria com a prefeita Sandra foi de fundamental importância. O vereador Frank, a vereadora Edileuza, o secretário de Educação, o Valcimar, todos eles foram fundamentais. A Câmara de Vereadores, através do vice-prefeito Marcelão, todos foram fundamentais para a gente poder, hoje, celebrar esse momento de importância e um marco histórico para Guarantã, que é exatamente a entrega do terreno de propriedade do Instituto Federal de Mato Grosso, e agora o Instituto, vamos dizer assim, tem identidade. A identidade do Instituto é de Guarantã. O Instituto nasce hoje, juridicamente, com essa escritura. Quer dizer, é o registro de nascimento do Instituto Federal aqui em Guarantã. Então, assim, é o momento de celebrarmos, de todos nós estarmos felizes e da população de Guarantã. Receber e aproveitar bem. Os jovens, os adultos, aqueles que vão frequentar e que querem uma educação profissional, de qualidade, então tem que aproveitar. E está aqui, na porta de casa, está exatamente aqui, em Guarantã, com muita facilidade. Porque qualquer outro curso tecnológico que você precise, você tem que se deslocar daqui da região, do Vale do Peixoto, ou ir para Cuiabá, ou ir para Sinop, morar nessas regiões, ou ir para fora de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul. Agora não. Agora nós temos tudo aqui com muita facilidade. E é o próximo passo, porque não paramos por aí. O Instituto vem e aí temos outros desafios, que é cada vez mais ampliar essa oferta de cursos, ampliar as ações do Instituto aqui. Nós, como parlamentar, como deputado federal, nós vamos, junto com o professor José Bispo, junto com a nossa prefeita Sandra, juntamente com o vereador Frank, vereadora Edileuza, o secretário Valcimar, vamos trabalhar junto, para cada vez mais fortalecer o Instituto e deixar a sua marca aqui na região. Como o senhor está vendo Guarantã nesse momento? Olha, estou bastante feliz. Eu fui até as pontes que estão sendo construídas, os bueiros que estão sendo construídos, dando qualidade, segurança para a população. Nós estivemos na fábrica de farinha de mandioca, tivemos visitando a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, que vai ser um verdadeiro hospital, aqui em Guarantã. São avanços importantes. Ali, o contorno da rotatória, as rotatórias, a urbanização, que os trabalhos, as obras estão acontecendo. Tivemos também na quadra de esporte. Enfim, é obra para tudo quanto é canto. A prefeita Sandra está de parabéns pelo trabalho que vem realizando. E eu tenho certeza, tem muito ainda para acontecer. precisamos dar mais tempo para ela, para que ela possa produzir mais ainda, em favor do povo de Guarantã. A instalação do IFMT foi comemorada pelas lideranças.